O entorno da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está ganhando um novo cenário com a duplicação da BR-116 e da BR-392. Além de uma nova pista de rolamento, estão sendo construídas melhorias, como ruas laterais, pontes e viadutos. É o caso da elevada localizada na interseção da BR-392 com a via férrea. Neste ponto, os serviços estão direcionados para a execução de aterros e para a superestrutura, que é a parte que receberá diretamente o tráfego de veículos. Já no entroncamento da BR-116 com a Avenida Cidade de Lisboa, teve início no mês de abril a construção das estacas da trincheira. Com 96% do empreendimento concluído, o DENIT empenha-se em finalizá-lo até o fim de 2021, atrelado à disponibilidade orçamentária. Em caso de dúvidas ou reclamações, a autarquia conta com uma equipe de gestão ambiental, que acompanha possíveis intercorrências da obra nas comunidades lindeiras e com os usuários da rodovia. Amém. 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 Amém.